Negale, he sent me the magic Yeah, uh-uh Lembro quando eu tirei do zero Quando decidi levar a sério Antes de pensar nesse império Me diz qual desses manos vieram Me diz quantos amigos que eram Se torciam, o que te disseram? Depois quantos problemas tiveram? Cari, encare uma vez, be honest Não age igual beat e some Me reconhece de longe Me visitando meu nome Independente de onde Cola a minha SV nesse ônibus Toma uns anex, fique slony Te dou um motivo pra que nos mencione Decido de certo, mas Me dá um beat, eu te trago Faz tantas procuras que vêm até mim Que até hoje chega a contrato Dei tanta nota da cor do meu dia Te diz isso, eu mostro, acham que é teatro Me movi tanto que veio até mim Sabe que foi quase de imediato? Lembro quando eu tirei do zero Quando decidi levar a sério Antes de pensar nesse império Me diz qual desses manos vieram Me diz quantos amigos que eram Se torciam, o que te disseram? Depois quantos problemas tiveram? A grama queimando no fogo Joga esse jogo, eu quero de novo ela Se tu não tá entendendo Eu desenho, tá devendo a fila Se o que mano rodou Sem caô Acho que foi pra caras Se o mano rodou Os amigos Faz o negócio andar E a gestão não perde ali Continua idade Se eu mesmo for a mim Me valida Se eu mesmo usar a mim Sagacidade eu faço Isso ser fácil Domina espaço Eu corro de laço Coca-grana Domina área A selva eu caço Nem uma pistola Correu, eu fugi Faça elemosa Correr e fugir Faça bandida Descer e subir No meu começo Eu não vi você aqui Lembro quando eu tirei do zero Quando decidi levar a sério Antes de pensar nesse império Me diz qual desses manos vieram Me diz quantos amigos que eram Se torciam, o que te disseram? Depois quantos problemas tiveram?